Se o time da Redkens ganhar esse round aqui, o time da Redkens tá jogando bem agora, esse lado CT. 4 de TR, não é nenhum absurdo também, né? Pelo menos, ó lá, ó lá, o que é isso? Falem. Caramba. Isso daí ele aprendeu com o BT, hein? Não foi? A balita do BT, velho.